Fala galera do Family Plays! Hoje estamos aqui com um... um quehá... um... Ugi... 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 Que é um mod também do Friday Night Funkin' Mas para isso, antes vamos para o nosso querido e sempre amado, aguardado, desafio do like! Vamos lá! Eu vou contar até 5! 1... 2... 3... 4... 5! Conseguiu deixar o like? Quero só ver aquele likezão esperto! Chuva de like! Vamos lá, Rodrigo! Você que vai começar! Esse eu não conheço ainda! Eu não joguei! É difícil esse, Rodrigo! É? Tá, ele tem o... Esse não tem opções, né? Não tem semana, não tem nada, né? Só um! É no mesmo lugar que a gente luta contra o pico! Olha lá, você viu que ele fala... Ugi... Que seria o Ugi, né? Uuuh! Eu tô louca! Parece um robô! Parece um robô! Eu tô no Easy! Ele é quase igual a um Robocop! Olha só, nem conhece o Robocop! Galera, vocês conhecem o Robocop? É muito antigo, do Rodrigo! Bem antigo mesmo! Será que eu vou conseguir? Tá no Easy, né? Tá no Easy! Tá no Easy! Tipo, ele perguntando alguma coisa! Porque... Tipo, o quê? Olha, o Rodrigo! Eu tô... Muito em dúvida se eu vou conseguir passar... Acho que no Easy, pelo menos assim! Será? Ele é... Eu achei... O Easy eu já achei hard! Sinceramente! Noventa erros! Uuuh! Acabou, é isso? Ó, eu tive noventa erros! Tá! Um beijo! Vamos lá, né? No Easy também! Eu tenho direito aí no Easy também, né? Um beijo! Pode eu desaparecer da câmera! Não! Você tá aparecendo ali, ó! Tá lindão lá, ó! Não! Porque eu fiz assim, ó! Ah! Entendi! Então, volta pra cá, Rodrigo! Vamos lá! Ai, que medo! Será que eu vou passar vergonha? Será que esse vídeo vai ser um... Pro versus um... Pra ser... Pra ser hack, tem que acertar todas, né? Já comecei dessa vez! Uuuuh! Tem que ser bem azarada, mãe! Não! Azarada não! É difícil! Nossa! 20 anos já, mãe! Eu, quando comecei, ajudei esse! Morri! Eu vou tentar, galera! É! Não! Eu quero que você tente em outro! Em outro modo! Não! Em... É! Tipo, se eu for no Easy, eu quero ver você aí! No hard! Não! No hard não! No normal! Normal eu não consigo! Vamos lá! Ver o meu score no normal! Vamos lá, então! Eu quero ver você no normal! Eu quero ver o papai nesse aqui! Eu preciso fazer uma competição! Quem consegue jogar mais tempo do... Uuuuh! 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 Lera, será que eu vou conseguir? Eita, nós viu Eu tenho chance, Rodrigo Tenho chance, fé, Rodrigo, fé Fé porque eu acho que tem chance Mulher de tocar fé Não, você é um homem de muita fé Ai, não Ai, Rodrigo Eu acho que eu vou perder Não, não vai não Você retomou, Rodrigo Você tá de zoeira Com a minha cara, né Você tá de zoeira Com a minha face, né Tá bom, vamos lá Será que aquela hora tava no easy mesmo? Não é possível Tá de brincadeira Comigo, Rodrigo Eu acho que não tava no easy Eu acho que tava no normal Na hora que eu for editar esse vídeo Eu vou ver se tava no easy Calma, vai no easy É, vou no easy Vou no easy, calma Agora nós vamos Ó, tá no easy Você já viu que eu sou Easy Easy, eu tô enxergando Nossa senhora O easy é hard Não é não Cara, eu quero muito ver o pai nesse daqui Nossa, mas ele tá perdendo qualquer nota e tá perdendo Não tô perdendo qualquer uma O jogo do ETH Não, Rodrigo É que eu sou ruim mesmo Mãe Mãe, o jogo não é assim, ó Ó, igual você acabou de fazer Não é assim, olha Ó Não esperar a música Chegou o Pro Chegou o Pro Ó, ó Mãe, o jogo não é assim não, ó Ó, mãe Robocop? Não é só Robocop Ele não sabe quem é o Robocop Ah, mãe, ela joga assim Ó, o jeito que a mãe joga Ó, deixa eu fazer Ó, tá virando o bonezinho pra trás, né? Tá, tá bravo Deixa eu virar meu bonezinho pra trás aqui, ó Então faz A mãe sabe virar o bonezinho pra trás em outro jogo No paintball Agora sou eu Cara, você tá melhor que eu Ensina qual é o segredo, Digo Você tá melhor que eu Você tá incomoda pelo menos, pai? Eu não faço ideia Ué, eu não sei o mesmo que você tava, Digo Olha o esqueletinho Era o Easy, esse? Era Era? Coloca no normal, pai Eu, eu, eu Eu propus aqui De fazer uma competição Volta aqui, pai O pai até sumiu aqui Eu propus aqui De fazer uma competição Entre eu e você Pra ver quem dura mais tempo no jogo Já tá no normal Tá no normal, pai Vou fazer Quem dura mais tempo? É você É você, no normal Vamos fazer quem dura mais tempo Entre eu, a mãe e o pai Como normal? Isso aqui é hard, cara Cortou o som Lógico, eu morri Desisto Desisto Não, acabou o som antes Parou tudo? Parou Ah, mas também era isso, né? A vergonha já tá paga já, né? O Rodrigo conseguiu terminar Detalhe O Rodrigo conseguiu fazer No normal Ó, se vocês querem que eu e o pai A gente venha aqui Numa competição Pra ver Quem é que consegue ficar mais tempo No jogo Porque assim Terminar a fase Eu vou treinar E aí eu vou vir com o pai Numa competição Beleza? Então é isso, né, Rodrigo? É Então o que a galera tem que fazer pra isso, Rodrigo? Deixar seu likezão Deixar seu likezão Se inscrever Se inscrever no canal E é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau